O vento balançou Me marca em alto mar O medo me secou E quis me afogar Mas então eu comei Oh filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Eu não temo mais o mar Pois firme está a minha fé No meu aquilo está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soltar Seu nome eu clamar Ele te socorrerá O vento balançou O vento balançou Meu barco em alto mar O medelã E quis me afogar É isso aí Então eu vou te matar O vento balançou Obrigado.